E família, é o seguinte, parça, esse vídeo tá top demais, é um vídeo técnico, Douglas tá participando, o Douglas da Breakout tá participando, então assiste o vídeo até o final porque tá pesado, eu vou furar essa câmera, mano. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Tic, 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 t porém atende bem o projeto que a gente executou. O forro aqui foi feito com acabamento no ultra, que é mais resistente e tem uma resistência a água, ele é meio impermeirável. Aqui a parte normal do forro, que é a frente, a dobra, foi feito tudo na madeira normal, tradicional. A gente também vai colocar o sisteminha de automática aqui, para ele poder abrir as fotos por lá de dentro, ativar por um botão ali no console central, e o acabamento dele em cima vai ser na pintura, como se fosse a imitação de um acríaco, e nas laterais vai ser no coro sintético, como a tradição dos goianos. Aqui atrás a gente tem uma caixa de grado, essa caixa é feita tudo no atleta de ciclo e limpo, como vocês podem comparar aqui a espessura da madeira. Eu opto por trabalhar só com duto quadrado, porque você tem uma área mais fixa, tem menos ruído na saída de ar, coloco sempre em prática o que eu aprendi no decorrer do meu tempo aí de loja de som, meus cursinhos lá que eu tô fazendo agora por último que é do Renan Lopes, do Dualt, que me ajudou bastante, é o travamento da caixa que é muito importante. A gente optou por fazer essas moldurinhas aqui com essa pontua separada, vai ser pintada, a gente não decidiu o que vai colocar na lateral, tô pensando ainda, mas a gente vai colocar algo legal aqui. Esse meio aqui tem um salvo aqui, o pessoal chama de vivo, o outro chama de ressalto, o outro vai embutir o LED aqui por dentro, outro aqui na parte traseira, pra ficar bem escondido e evitar que o LED desgaste estrague, porque ultimamente a gente tá em falta de LED, né? Então tem que economizar o LED e também tem que fazer o bagulho pra não estragar. É isso aí, o madeiramento dele tá quase pronto, finaliza hoje, amanhã já entra na parte pintura, pinturamento a gente vai mostrar ali a parte do porta-modo, tamo terminando ainda, não tá finalizado, você vai ver aí no vídeo seguido aí. Douglas, eu tô com uma dúvida, cara. Eu vi você fazendo uns cálculos, esse negócio de sequência, eu não entendo nada, cara. Eu queria saber como é que funciona aí, não sei, nem falar como é certinho. Explica pra gente um pouquinho. Vamos resumir, né? Eu sou um cara meio que teimoso, né? Estudado, perdi muita noite de sono, então assim, eu sempre procurei inovar. Tanto é que hoje a gente é referência pelo gravo no estado de Goiás, tem um gravão forte. Então essa taxa aqui, ela tá configurada com 45 litros, em 75 cm² de vazão e a gente vai sintonizar isso em 33 Hz. O fabricante pede algo aproximado aí, porém eu quis dar uma notizinha, porque eu já tive outro projeto anterior, que eu tive bastante envolvimento com esse tipo de configuração e eu resolvi manter ele. Eu vou mexer um pouquinho na sintonia da taxa, todos os cálculos que você me perguntou. Esse cálculo, a gente aprende praticamente aqui no segundo grau. Todo mundo aprendeu a fazer isso aqui. O cálculo do duto é o cálculo da área do quadrado, que é simples de fazer, todo mundo aprendeu a fazer isso aí. E a caixa é ali atrás de trabalho. É uma coisa também que todo mundo aprendeu. Com certas pessoas que têm dificuldade, eu sempre ajudo um colega de produção ou outro, eu nunca deixei de ajudar. Alguns até me encontram o projeto, porque acaba que me pede muita ajuda e infelizmente eu não consigo atender atrás. Eu vi que você vende um projeto, você faz um projeto, você tem a possibilidade de vender um projeto. Se a pessoa vai querer montar o som, tipo assim, não tem condição de chegar aqui até você para montar o som, como a gente está montando o meu carro. Você consegue vender o projeto para ele? Como é que funciona? Sim, sim, a gente faz esse suporte aí. Tem muito cliente, tem muito amigo meu que é lojista, que até hoje não teve conhecimento, oportunidade de aprender. Então, o que a gente faz? Eu, há uns três anos atrás, que eu me aperfecionei bem em caixa acústica, eu comecei a fazer essa publicidade, digamos assim, né? Comecei a divulgar que eu fazia o projeto da caixa e dava assistência na montagem do som para as pessoas que é de outros estados, de outra cidade. Tem alguns que eu cobro, outras pessoas eu não cobro, entendeu? Vai pela amizade, que eu tenho bastante amigo meu que é lojista, que até hoje conversa comigo sobre esses caras, mas é um entranho assim que acaba até sendo chato para mim no final, porque muita gente querendo um projeto, eu não consigo atender a todos, tem uns que fica meio grilado, ah, você cobra caro e tal, não é caramba, tem que você demora ali uma, duas horas para poder fazer um projeto, entendeu? Eu tenho que parar o meu trampo, tem que deixar de dar atenção para o meu funcionário, porque eu tenho que ficar sempre em cima deles, para sair tudo perfeito, tudo sincronizado e acaba que me atrapalha um pouco. Então, tem que cobrar um valor por isso, porque eu estou deixando de trabalhar para poder atender alguém. Então, a gente faz a parte projeto e assessoria. Alguém quiser contratar esse tipo de serviço aí, vai estar aí na tela, tem meu direct, o DG vai deixar o meu WhatsApp aí na descrição, só vocês me chamam lá que a gente dá total suporte aí. E o pessoal que quer fazer um projeto de seu carro, não acha que ele encontra a sua loja? A gente está localizado na cidade de Rio Verde, Goiás, estamos no centro-oeste do estado, a 220 quilômetros da capital, é uma cidadezinha, digamos assim, não tão pequena, hoje a gente conta aí com uns 250 mil habitantes, fora é uma cidade boa de se viver, é a mais cara de se viver do país, mas é boa. O endereço da gente aqui é Rua da Amizade, quadra 73, lote 6, setor Pausantes, abaixo do Vale de Motel. E lembrando galera, esse endereço é endereço novo, muita gente está indo no endereço antigo, o Douglas mudou de endereço, esse endereço que ele é o Brasil de Goiás. Tamo junto aqui, Douglas, mano, brigadão mesmo pela parceria, que Deus abençoe vocês, mano. Tamo junto, pai, é nóis. Tamo junto, rapaz, deixa o likezão, o canal da Blackout tá aqui na descrição, quero ver geral comentando, vim pelo DG, deixando um likezão no vídeo, porque tem projeto massa saindo o ano todo, então o Douglas vai tá postando os conteúdos, muito carro pro chão, muita coisa bacana, e se você tem um sonho, não desista meu parceiro, não desista seu sonho, corre atrás que você consegue, demorou? É nóis, tamo junto, daquele jeito, e... Hora que você quiser sincronizar, 1, 2, 3, senta lá, você não vem subindo? 1, 2, 3, então é isso aí rapaz, agora eu vou chamar... Volta lá, fazendo um favor, você levantou mais rápido do que a cama. Peraí, caramba, já tá sincronizado, você não cortou né? Não, não cortei. Então é isso aí rapaz, agora eu vou chamar meu parceiro, o Douglas, rapaz... 1, 2, 3, de novo. Para com o Douglas, escuta o que o Douglas vai falar, não passa nada, não mexe mano. Não mexe nenhum. Então para de mexer no celular, ué, escuta o cara. Os caras de se viver no país não é boa. Endereço. É, o endereço da gente aqui é... É... Opa. O endereço? De casa. A Play Call de Audio Car, está no endereço novo. Esse endereço que o Douglas passou para vocês é um endereço... Esse endereço que o Douglas passou para vocês... De novo. E aí... Viagem me esperou, velho. Ah, então eu já vou... É... Vai, ó... Traz aqui. Vem comigo. Isso, vai. Que o vídeo vai ser estouro. Aí agora, você tem que chamar o Douglas. Aham. Agora chama o Douglas calmo. Não, vamos. Não, vamos.